E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vou estar fazendo aqui o vídeo de um cabelo enorme, olha, é o cabelo da minha tia Dessa vez eu não tô no meu salão, tô na casa dela E vou mostrar aqui pra vocês, é um cabelo que ele não é cacheado, é só levemente ondulado, é um liso assim, só com um pouquinho de frizz e levemente ondulado E ela vai viajar e ela quer ir de 100% liso, então vou estar utilizando aqui a selagem orgânica 3D da Borabella Vou colocar aqui na câmera de traseira e vou mostrar direitinho o cabelo pra vocês Então pessoal, eu vou estar fazendo aqui a selagem nesse cabelão, olha Como eu falei pra vocês, ele é só ondulado, ele não é cacheado Por isso eu decidi fazer aqui a selagem, que é um alisamento definitivo também, né? Semi-definitivo E ela passou um pouquinho de nada de creme de pentear no cabelo, então vou pedir pra ela lavar aqui o cabelo com shampoo da escova, não chore mais E depois eu vou estar utilizando aqui a orgânica 3D E depois de todo o processo, olha, se vocês virem aqui ela tem bastante fios brancos Eu vou estar fazendo aqui a coloração, utilizando uma tinta sem amônia A gente vai usar aqui a da rasca, o castanho médio Então é isso aí, eu vou mostrando o processo pra vocês Pra começar eu vou pedir pra ela lavar o cabelo com shampoo da escova, não chore mais Bom pessoal, ela já lavou aqui o cabelo, olha E eu cortei um pedacinho, depois que estiver lisinho eu vou acertar Agora eu vou dividir e vou começar com a aplicação do produto E eu cortei um pedacinho, 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 eu cortei um Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal